Fala turma, aqui é o mosquito do canal Mosquito Pesca, hoje primeira pescaria aqui no rio Fê, Rio Aguapei, aqui em Junquerópolis, olha só, esse rio é top demais pessoal, já fiz boas pescaria aí, tem vários vídeos aí no canal, Piau Sul, Pacu, pega bastante fish nesse rio, hoje eu vim tentar um Piau Sul, mas olha como é que a água tá, tá suja, suja, suja pessoal, fica difícil pegar Piau Sul com água desse jeito, mas eu vou tentar né, vou tentar, trouxe um coração, trouxe espadinha ali também, se eu ver que dá para bater um dourado aí ou pintado eu vou fazer também, beleza? Acompanha aí pessoal, olha que amanhecer bonito ó, sol ali muito sereno ó, neblina caindo ó, e é isso aí, bora lá, deixa a gente pegar pelo menos um Piau Sul para mostrar para vocês aí, beleza turma? Acompanha aí, valeu! Pessoal ó, primeira dica do vídeo, eu soltei a poita, tá lá bastante corda para ficar bem segurinho né, tem uma emenda aí porque a corda não dá a distância, aí eu faço assim ó, eu passo aqui ó, e faço uma corrente ó, ó, porque se eu pegar um peixe grande eu precisar soltar o barco, ou um galho que estiver rodando aí, aí eu consigo ó, ó, eu levo essa cordinha aqui ó, atrás da cadeirinha ó, tá vendo? Ó, aí ó, de trás da cadeirinha eu consigo puxar e soltar o barco sozinho, entendeu? Aqui no rio feio a gente já precisou soltar o barco várias vezes para peixe, e aí tem que ficar no jeito ó, como eu tô sozinho é só puxar, soltar aí eu desco o barco. ó, opa, opa, opa. Minhas armas! Meu Deus pessoal, escapou viu, meu Deus! Era peixe bom! deixa eu ver o que que aconteceu aqui peixe bom viu pessoal vocês viram aí tomada de aqui tava muito forçando não é um louco cara tá pego é só primeiro peixe do dia e eu acho que é um baita mandívio ó tá bravo e vamos ver o que que é é um baita do mandi é um mandizão e ver o tamanho do bicho é o briguento viu vamos ver o que que é olha o que que é pia parinha pessoal pia parinha na na salsicha vocês acham e vamos ver se dá para coar ou se dá para pegar na linha nada pia parinha bonita cara pegar lá no coador para ver se nós tira e aí pessoal é um piausul ó pequenininho a boca dele lá tem os dentinhos já piausul não é pia para não olha o tamanho deve dar seus trinta e poucos centímetros uma coisa linda que vai virar um piausul gigante ó olha que bonito né vamos soltar o bichinho crescer vai crescer vai vai e foi brigou bonito hein na salsicha pessoal piausul na salsicha pequenininho mas briguento viu acabou a bateria aí na hora de coar o bicho brigou bonito na hora que chegou aqui viu olha pessoal que isquinha ó peito de frango corinho tudo ó com a gordurinha enrolei elastiquinha aqui dentro tem um anzol duplo falei que isquinha top a pena as piranha tá atacando senão tinha mais chance de pegar peixe bom pessoal e aí pessoal chegou uma aqui no caranguejo ó ó soltou porque esse caranguejo é mole pessoal e aí pessoal fazer uma pescaria aqui ó rio aguapéi famoso rio e aí pessoal fazer uma pescaria aqui ó rio aguapéi famoso rio feio trazer o adiósul aí ver se ele pega um piausul hoje né não precisa ser grande não de três quilos cinco quilos tava bom filé do boi e eu acho bem a água deu uma limpada é bem provável que a gente pega mais bora lá vamos ver que nos reserva aí pegar também nós tá aí bora bora nossa e olha isso pessoal olha o tamanho adiós tá aqui hoje é só gigante olha esse ferrou ó ó ó ó ó ó o tamanho pessoal tamanho do anzol começou primeiro exemplar chora chora aí Deixa eu filmar, peraí. Tá no tirantão. Aí, pessoal, ó. Ele vem recolhendo, ó. O bicho vem grudado quieto, ó. É tão grande que ele nem percebe que tá. Pô, aí não, velho. Peraí, deixa eu ver o negócio. Tá aumentando, ó. Aí não, pô. Aí não. Aumentou, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Aí. Ó. Aumentou, Adilson. Aí. Isso dá meio quilo já. Pessoal, uma das iscas que a gente mais usa aqui e dá resultado aqui no Rio Feio é essa aqui, ó. Coração. Eu gosto assim, ó. Apunho no onzal duplo, dou uma reladinha de elastiquinho pros roedorzinhos não ficarem tirando. Ó, a isca que dá muito resultado. Já pegou pacu, piauçu, pintado, piranha, cagada, né, Adilson. Um pouco de tudo. É uma isquinha top, ó, hein. Coração ajeitado. Arremessar lá, vendo que dá. Aí, pessoal. Outra isca importante que eu sempre trago é a minhoca, ó. Faço esses bolão e arremesso aí. Amigo meu já pegou pintado aí, já pegou piauçu na minhoca. Muito bom. Os mandizinhos acabam comendo tudo, mas se tiver um peixe bom aí no poço, um pacu, um piauçu, ele não resiste não. Ele pega a minhoca mesmo. Aí. Que bolão top. Soltar lá. É, é grande, mas eu vou pegar o meu chão. Olha lá, pessoal. Mais um mandizinho, ó. Esse é o chorão, viu? É o chorão, viu? É o grande. Falei. Chora. Falei pra você que aqui sai um chorão grande, ó. Chora, maluco. Esse aí tem ferrão, viu? Esse tem um ferrãozinho, né, galera? Ferrou ele pra nós filmar. Não, não, não. Olha lá, cara pego. Mais um. Tá pegando que não tá nem vendo. Não, olha. Tá dando um coronal disso aqui, pessoal, ó. Esse é o maior, ó. Começou a aumentar. Tá pegando que não tá nem percebendo. Tá louco, meu Deus. Ô louco. Aí, ó. 5 a 0. Olha que bonito, pessoal. Mandizinho e banana. Peguei tantos mandizinhos, agora ele já tá com 5. Não é os 3 que eu peguei? Já ganhei, já ganhei, ó. Pode ser, filho. Aí, eu tô. Oxi. Não veio, cara. Veio sim. É o maiorzão, viu, Adilson? É. Vamos ver. Vamos ver o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho de tartaruga. O bicho é bravo, o bicho é bravo, papai. Olha lá, olha lá. Olha. Olha o tamanho. É o que temos pra hoje. Já que o Piauçu não aparece, ó. Vamos brincar com os mandizinhos. Olha, a mão vem morta, ó. Olha, pode levar, pode levar. Vai, vai. Aí, você vai até lá e fisga. Isso aí é Piauçu. Aí, pessoal. Primeira puxada de Piauçu que eu vejo hoje no dia. Na hora da Adilson. Só que você levanta. Na hora que ele começar a querer levar, você dá a linha pra ele. Vai que ele se alinha. Olha, 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 olha. Adilson. Qual a dela? Aqui. Adilson, adilson. Tá pego, Adilson. Só dá um tranquinho só. Não, meu Deus. Deu um tranquinho. Pessoal, vocês viram? Quebrou tudo. Quebrou tudo? É Piauçu grande, cara. Só dá um pouquinho de linha nessa aí. Você viu só? Ou não? Quebrou não. Ele só soltou. Só soltou. Não chegou a fisgar ele, não. Deu um pouquinho, entendeu? Aham. É peixe bom, cara. É porque ali é muito rápido. Ui, ui. Quase levou a vara. Caralho. Quase levou a vara. Mano, vai poder fisgar enquanto eu não firmar, não. Corpo. Ó. Olha lá. Peguei aí, pô. Peguei. É, olha aí. Senão vai embolar tudo aí. Aí pode deixar, pode deixar. Agora já foi pra beirada. Pegou essa aí? Não. Então tá vindo aqui. Tá vindo por meio. E aí, pessoal. Uma luta pra pegar esse pé ao sul. Vamos ver se a gente tira. Fica tranquilo antes. Fica tranquilo antes. Esquece as varas. Pia parão, cara. Aí, pessoal. Por isso que não tava pegando. É elas, adiante. Aí. Olha que coisa linda. É por isso que não tava pegando fácil, pai. Olha o tamanho dessa piapara, pessoal. Aí, pessoal. Tá comendo o nosso caranguejo. Olha o tamanho dessa piapara. Olha. Piapara dos seus 50 centímetros já. Das compridonas. Olha. Vou tirar uma foto daqui. Tá vendo aí o inteiro aí? Tá. Aí, pessoal. Finalizar a marrondinha aqui. Só se fosse. A gente tá meia hora lá da rampa. Chegar lá de noite. Né, Adilson? Quanto ficou? Quatro a um com os piausul? Um porque eu peguei uma piapara. Prima dele, né? Ficou cinco aqui com os piausul. É, esse cão. Rapaz, né? Tomou o couro aí, pessoal. Não pus tudo no vídeo pra não ficar meio chato. Mas olha. Levamos o couro pra os piausul. Na hora que eu consegui fisgar um, estourou a linha, né? Enroscou ali no suporte. Mas faz parte. É o dia do peixe e o dia do pescador. É isso aí. Bora lá, turma. Valeu. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho